Que a gente sempre pergunta o seguinte, cara, se fosse hoje o seu último dia, tá, e você pudesse deixar apenas uma mensagem, se fosse o seu último dia de vida, você pudesse deixar apenas uma mensagem pras pessoas que te escutam, que mensagem seria essa, cara? Cara, é muito simples a mensagem. Eu só quero que as pessoas entendam que elas não são somente mais uma pessoa aqui na tela, elas são uma ferramenta. Se ela nasceu, se o criador escolheu pra você estar aqui, é porque ele quer que você seja uma ferramenta pra fazer alguma coisa. E ele nunca fez ferramenta sem vergonha. Então você não tem que ser, você já nasceu pronto. Toda ferramenta que é entregue, você é a ferramenta pronta que foi entregue na Terra. Você só precisa fazer. Então, o que é importante as pessoas entenderem? É que elas são ferramentas, elas nasceram pra um propósito, nasceram pra cumprir uma parada. Só que essa mensagem não é pra você ficar travada, é só pra você ir atrás, fazer qualquer coisa pra você descobrir. Você é um machado. Ai, eu sou um machado. Só que você não sabe o que você é um machado, né? Se é um machado, você não sabe. Aí você fica 40 anos da sua vida parado porque você não consegue descobrir que você é um machado. Vai cortar pão, aí descobre que não dá certo. Aí vai cortar machado pra madeira, né? Vai cortar pão, vai cortar bolo, aí vai ver que não dá certo. Aí corta pudim, vê que não dá certo. Vai cortando um monte de coisa. Até a hora que você cortar madeira, fala, ô, nasci pra isso. Mas não fica esperando. É assim mesmo o processo. Eu tenho uma frase aqui que a gente fala o seguinte, ó. A gente, somos ferramentas diferentes forjadas no mesmo processo, com funções distintas, mas pra executar a mesma obra. Você não faz uma obra só com martelos. Você não faz uma obra só com alicates. Temos funções diferentes, mas a gente executa a mesma obra. E assim, né? Pros mais temerosos, você é um funcionário aqui, né? O criador te fez pra cumprir uma missão. Você é um funcionário dele. Cumprir a obra dele. No final, ele vai te cobrar. Cadê essa missão? Exatamente. Cadê essa missão? Ele vai falar, e aí? Agora chegou o momento de você receber o seu salário. Cadê a missão? Aí você vai falar, então, eu fiquei esperando, não sei o quê, não sei o quê. E aí você vai dar um monte de desculpinha aí, cara. Não tem desculpa não. Não vai dar, né? É, não vai dar. Tem um monte de desculpa. E aí Obrigado.